O que é isso? Ficou bem, amor. Aqui, nos dá um grande beijo. NOOOOOOO! O que é isso? O que é isso? GADO DE MAIS! FAMOS! Na hora do pau! Você é um gado! Você é um gado! Uns счéis... O que é isso? Seu遇iquement grande! F apto-se uma scissors! Pode ser? Cooper 놀�粟 entre nós, Quem é isso mesmo? Verão com essebesondere de novo! A bola quer sendo iniciada! Es lenf anda no final! Tranquilo! E aí É sempre E aí Que pode build-a O que? 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 FALTA! Ai que burro Cabezada Boa Como vai dar? Como vai dar essa porra? Borra Não é água com murra 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 Errou 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 Acertou E morreu E morreu O que é foguete E morreu Um Ó Pfff! 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 Que medic? A CIDADE NO BRASIL Decidiu o meu Coveste! Cabeçada! Não Pelo amor Toma Não Galera, o vídeo vai chegando ao fim. Se gostou, deixa um like, compartilha. É mesmo, é? É. Tá bom. Bora!